Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa Ai Amigos do Ricardo Niime na internet. É segunda-feira, 7 de novembro de 2016, trazendo sempre muita cultura, entretenimento e informação para você, as nossas famílias e os nossos amigos. Eu sou Ricardo Niime, idealizador do projeto Ai Amigos pelo audiovisual e apresentador do programa Ai Amigos na internet, que você pode ver no nosso portal iamigos.com.br. Também pode procurar a gente lá nas redes sociais, lá no arroba programa Ai Amigos. E também pode se inscrever no nosso canal de vídeos lá no YouTube. Procure lá programa Ai Amigos. E no programa desta segunda-feira, nós vamos abri-lo falando aí das atrações culturais desta segunda, terça-feira, comecinho de semana, aqui na região de abrangência do programa Ai Amigos com a nossa agenda cultural. A seguir, vamos falar aí de esportes. Vamos falar aí de tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo com a nossa coluna de esportes. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui 35 segundos voltamos em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na internet. Estamos de volta em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, nada melhor do que conhecer as atrações culturais desta segunda e também desta terça-feira, comecinho aí de semana, na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com a nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural Terça A máquina lúdica cuspideira de tirinhas que distribui tiras de quadrinhos em branco formatadas para serem preenchidas com a criatividade do público continua na Biblioteca do SESC Campinas até o dia 4 de dezembro de terça a sexta-feira das nove da manhã às dez horas da noite e aos sábados e domingos das nove e meia da manhã às seis horas da tarde com a entrada gratuita, classificação livre. A exposição de esculturas de arame e ferro Cidade Transparentes da artista Luísa Sander continua nos espaços da unidade do SESC Campinas até o dia 29 de dezembro de terça a sexta-feira das nove da manhã às dez horas da noite e aos sábados e domingos das nove e meia da manhã às seis horas da tarde com a entrada gratuita, classificação livre. A peça de bonecos Amigos do Balba mostra para o universo infantil os conceitos contemporâneos de globalização e interligação através da internet e consciência ambiental no Teatro do SESC Campinas nesta terça-feira e quarta-feira também das dez da manhã às duas e meia da tarde com a entrada gratuita e exclusiva para escolares, classificação livre. A instalação Sorriso é Coisa Séria mostra informações e orientações sobre a boca, os dentes, a higiene bucal e alimentação de forma lúdica e interativa no hall da odontologia do SESC Piracicaba até o dia 20 de novembro de terça a sexta-feira da uma da tarde às nove e meia da noite aos sábados e domingos das nove e meia da manhã às cinco e meia da tarde com a entrada gratuita, classificação livre. A exposição de artes visuais Bienal Knifes do Brasil 2016, todo mundo é exceto quem não é, continua no SESC Piracicaba até o dia 27 de novembro de terça a sexta-feira da uma da tarde às nove e meia da noite aos sábados e domingos das nove e meia da manhã às seis horas da tarde com a entrada gratuita, classificação livre. E a ocupação abstrata do artista Gustavo Hansi que explora a simplicidade da geometria e a gestualidade no ato de preencher as formas em pequenos pedaços de padeira na comedoria do SESC Piracicaba até o dia 23 de dezembro de terça a sexta-feira das uma e meia da tarde às nove e meia da noite e aos sábados e domingos das nove e meia da manhã às seis horas da tarde com a entrada gratuita, classificação livre. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Agora no programa, ai amigos, vamos conhecerem tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo com a nossa coluna de esportes. NIMI, assessoria contábil fiscal oferece esportes. Futebol, brasileirão de série A. Resultados da 34ª rodada, no sábado, Flamengo e Botafogo empataram em 0x0. No Morumbi, o São Paulo meteu um chocolate no Corinthians 4x0. Em Moisés Ucarelli, em Campinas, a Ponte Preta perdeu para o Santos de virada por 2x1. No domingo, o Vitória conseguiu uma importante vitória na sua luta contra o rebaixamento sobre o Atlético Paranaense por 3x2. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu pelo placar mínimo o Internacional. Cruzeiro venceu o Fluminense por 4x2. O Santa Cruz venceu o América Mineiro por 1x0 na briga dos últimos colocados. O Curitiba conseguiu uma importante vitória sobre o Atlético Mineiro na sua luta contra o rebaixamento por 2x0. E a Chapecoense venceu mais uma, agora diante do Figueirense, por 1x0. A rodada segue hoje, com o último jogo da rodada, às 8h da noite, na Arena do Grêmio. O time da casa recebe o Esporte Recife. Brasileirão Série B Resultados da 34ª rodada, os jogos da terça-feira. O Londrina e Paissandu ficaram no empate em 0x0. A Luverdinse havia vencido o Criciúma por 2x1. Na sexta-feira, o Vila Nova perdeu para o Bahia por 1x0. No sábado, o Brasil de Pelotas derrotou o vice-líder Vasco da Gama por 2x1. No Clássico Goiano, o Atlético se deu melhor e se mantém na liderança ao bater o Goiás por 4x2. O Ceará venceu o Tupi por 2x1. Sampaio Corrêa perdeu em casa para o Joiville por 2x1. O CRB venceu pelo placar mínimo Náutico por 1x0. Mesmo placar para Havaí, que derrotou o Paranaclube na ressacada. Já Bragantino Oeste e Cerraro a rodada com o Magro 0x0. Após 34 rodadas, a classificação está assim. Primeiro Atlético Goianiense, líder absoluto, 64 pontos. Segundo é a vez do Vasco, terceiro o Havaí, ambos com 58 pontos. E fechando o G4 em quarto, agora é o Bahia com 56 pontos. Quinto é o Náutico com 54, sexto o Londrina também com 54. Sétimo o CRB 52, oitavo o Ceará com 50, nono o Luverdense também com 50 pontos. Décimo o Brasil de Pelotas com 49 pontos. Décimo o primeiro Criciúma 47, décimo o segundo Vila Nova 46, Décimo o terceiro Goiás 44, décimo o quarto Paissandu também com 44. Décimo o quinto é o Paranaclube 39, décimo o sexto o Oeste 36. Já na zona do rebaixamento, décimo o sétimo agora é o Joenvire com 33 pontos. Décimo o oitavo Bragantino com 31, décimo o nono Tupi de Minas com 30. E em último Sampaio Corrêa com 27 pontos. A 35ª rodada será aberta nesta terça-feira às 7h15 da noite com três jogos. Criciúma recebe o Ceará, o Tupi enfrenta o CRB e o Oeste joga diante do Havaí. Às 8h30 da noite tem Vila Nova e Brasil de Pelotas. E tem também os jogos das 9h30 da noite encerrando a rodada, como o Bahia recebe o Sampaio Corrêa, o Joinville joga diante do Bragantino, o Náutico enfrenta o Goiás, o Vasco da Gama recebe a Luverdense, o Londrina enfrenta o líder Atlético Goianiense e o Paysandu enfrenta o Paranaclube. Brasileirão Série C E tem campeão na Série C do Campeonato Brasileiro. É o Boa Esporte de Varginha que venceu em casa o Guarani por 3x0 no último sábado, sagrando-se aí campeão brasileiro da Série C. Ao Guarani, o título de vice-campeão e aí a oportunidade de resgatar o prestígio do torcedor bulgrino ao subir para a Série B do ano que vem. Copa Paulista Pelo Jogos Vida, das semifinais da Copa Paulista, na última sexta-feira em Piracicaba, o 15 venceu o Rio Claro por 1x0. A decisão desta chave ficará para o próximo domingo, 13 de novembro, às 6 horas da tarde, no estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro, quando o time da casa recebe o 15 de Piracicaba. Na outra chave, no Anacleto Campanella, no sábado, São Caetano e Ferroviária não saíram do 0x0, e a decisão ficou para o próximo sábado, às 6 horas da tarde, na Arena Futiluminosa, em Araraquara, quando a Ferroviária joga diante do São Caetano. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. E, infelizmente, o nosso programa Ai Amigos desta segunda-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua audiência com o nosso programa Ai Amigos na internet. E quero aqui desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos, uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana a todos. E conto com todos vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. Muita coragem, é segunda-feira e é vida que segue. Muita coragem, é segunda-feira e é vida que segue. Muita coragem, é segunda-feira e é vida que segue.